Olá galera, vamos lá, o último recadinho do ano, ou seja, o último grande lançamento do ano da Garden Flowers Cosmetics, vou trazer para vocês uma proposta diferente e inusitada. Sempre a Garden buscando aí as brechas que o mercado vão deixando e atendendo a necessidade de você profissional cabeleireiro. O defrisante matizador da Garden Flowers Cosmetics já chegou no mercado fazendo um barulho enorme, né? É um produto totalmente diferente, por quê? Por que um defrisante diferente? Você vê que até a embalagem é inusitada, né? Ela foge um pouco aí da embalagem padrão que nós temos. Porque é um produto que vai ajudar você demais na hora de finalizar os cabelos loiros, cabelos blondes, platinados. Por que isso? Porque ele além de trazer uma proteção termoativa, ou seja, uma proteção nutritiva, eu posso chamar assim, porque suporta altas temperaturas, evitando que o loiro oxide, ou seja, que vocês queimem o cabelo loiro na hora de escovar ele, que é o maior problema que acontece hoje. A loira às vezes vem fazer somente uma manutenção e vocês acabam queimando o cabelo loiro, né? Ah, mas eu sei escovar, eu sei... Mas às vezes quando está em uma altura de 11, um simples calor de secador, vocês já dão uma leve oxidada, já deixa ele meio amarelado. Então o defrisante, ele vai evitar isso, porque ele tem dois ativos que são os principais para proteção termo, que são naturais, que é o tamarilis, que vem do tamarindo, e o nutrimel, que é o seiva mel, o tão famoso mel de batata que a gente já utiliza em alguns produtos da marca. Olha que interessante, pessoal! Ele já vem com o nosso jarocó indiano, a gente utiliza jarocó indiano, vocês sabem que não trabalhamos com corante, e ele funciona como um defrisante. Como você vai aplicar? Só um pouquinho, bem pouquinho, porque ele é um produto sem enxágue, aplica na mão, aplica no cabelo, principalmente nas regiões que está mais amarelado, mais dourado, e você escova e se desejar, prancha por cima dele. Olha que bacana! Outro detalhe interessante, uma escova à base de ácido, que vocês vão finalizar, que o cabelo está pegajoso, que é loiro, que geralmente o loiro, o pH está descompensado, e ele dá uma leve ressecada, vocês utilizam ele, porque além de ser uma proteção termoativa, ele é um produto que faz uma renaturação também instantânea, tá? Porque se você puxar aí e ver a função do nutrimel e o tamarilis, você vai ver que ele vai preencher nas fissuras, principalmente dos cabelos loiros. Então é um produto multitarefas, né? É um defrisante, então vocês vão garantir para a cliente de vocês, um loiro íntegro até na hora de escovar o cabelo. Um abraço a todos, agradeço aí mais uma vez pela aceitação dos produtos Garden Flowers.